Com licença, estou aqui para ver se dar testa. Você pode ir. Obrigada. Se tu? Está bem? Não, não, por ti escaltar o pini? Tis que el tendrá. Olá, Janani. Ei, Avantika, você está? Você está? Não, não, não. Come in, come in. Estou aqui. Estou aqui? Não há trabalho. 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 Não há trabalho.